Tudo de noite ainda Rapaziada, tá muita neblenda, mano Olha isso Aqui dá pra ver a fumaça Salve, meus pivete, começando mais um vídeo pro canal Já deixa um like aí pra me fortalecer E tamo junto, rapaziada Já acordei, já passou aqui no sono, tá ligado? Mas são 6 horas da manhã ainda Não sei como não tô morto, é porque eu tô gravando vídeo pra vocês O vídeo que eu vou fazer hoje, mano É o vídeo que eu acho que mais me pediram pra gravar Daí que eu cheguei aqui nos Estados Unidos Depois da high school, que é o que vocês mais gostavam Que é o quê? A minha rotina aqui nos Estados Unidos E a rotina vem sempre mudando, né, mano Então vou aí atualizar vocês E rapaziada, o intuito desse vídeo Não é provar que eu sou mais corre que alguém Que os Estados Unidos É pra forte, não é pra fraco Não, rapaziada Cada um tem sua concepção, tá ligado? Então só pra deixar claro que eu tô fazendo um vídeo Da minha realidade Que sou um jovem, mano De 18 anos Que moro aqui nos Estados Unidos Então é isso Não é pra provar nada pra ninguém, tá ligado? É só pra trazer um conteúdo pra vocês aí Que me pediram muito Seis e pouca da manhã Eu tenho que partir pro meu trampo Que é uns 40 minutos de distância, tá ligado? Então eu já vou adiantar pra não chegar atrasado Que hoje eu vou filmar pra vocês aí Que eu tenho um corre antes do trampo ainda Não posso se ver, tá ligado? Então, tamo de mustangão Quem é novo no canal Inscrito novo no canal Já acompanha tudo aí Desse mustangão que aconteceu Tá ligado? Desde que eu comprei Que o canal tá foda demais Olha a neblina, rapaziada Não dá pra ver Nada Nada, nada, nada Tem que ter muita atenção Então, mano Se você tem curiosidade de vir pros Estados Unidos Tá ligado? Esse vídeo é pra você Fica até o final Já deixa o like aí pra fortalecer Eu quero que a família do meu pitch Cresça cada vez mais, tá, mano? Que vocês são fiel do maciço Mas quem diria, né? Minhas pitch 18 anos Pra Graças a Deus conquistar as minhas coisas E é pra vocês aí, mano Que tem um sonho de vir pra cá também Entrar no Brasil De vir pra conquistar, tá ligado? Porque se eu conseguir Você vai conseguir também, mano Só depende de você, tá ligado? Só depende de você Segura em Deus e vai, pitch Mete as caras É o que eu falo todo do vídeo O início é difícil Mas todo mundo passa do início, tá ligado? E passando o início, pai Ninguém segura mais Foguete não tem ré Você vai vir pra cá Vai trampar, trampar, trampar Quando vê Conquistou o mundo, esqueça Pitch Falei no outro vídeo Tô falando de novo Quando eu tiver atrasado É certo O que vai fechar Não tem o que fazer, pai A mente de trem vai fechar E o puto nem passou ainda Ó Ó o meu coroa ali, ó E não O trampo comigo Vou dar uma buzinha ali, ó Que isso, hein? Só salvezinho Não passou nada, mano Eu acabei de Eu tinha Feito a take pra vocês E guardei o telefone Foi e abriu Que isso, cara Só pra atrasar, mano Na área de esclama Aqui, velho Filma pra vocês Desde a época da resculpa, tá? Ó Estamos de carro aqui Quando eu tiver apitando aqui Você tem que ir pra 15km por hora Os maninhos não respeitam não, tá? Os homens para aí Não vai entender nada, filhote O ônibus de esclama aqui, ó Chegando Ó Quem sente saudade? Pá Que nem eu É fã das naves Toma esse corvetezinho aí pra vocês, tá? Estamos chegando já Já amanheceu Vamos embora Aqui é atitude do trampo Eu vou amagar um carro ainda Filmar uma navezinha pra vocês Acho que um Cadimac SUV Não sei quanto custa um desse Aqui nos Estados Unidos Também dá pra fazer Mais um carro Bom pra porra, família, meu pai Mas gosta mais da nave assim Baixinha pra esportiva Mas aqui tem de todo gosto, né? Então o pai é versátil Olá, rapaziada Deixa o like aí Porque o vídeo do Pivete Tô vendo aqui muito versátil, mano Tem de tudo de entre... De entretenimento Acho que é assim Cara, ó Quem gosta de carro Se sente como? Em casa Quem gosta de saber como é aqui as ruas Lifestyle nos Estados Unidos Tá em casa também Quem gosta de saber do trabalho nos Estados Unidos Tá em casa O pai é versátil É de todas as... De todas as categorias Tá mirada Inclui todo mundo, rapaziada O tamanho do prédio que eu trampo, mano Aí chegamos lá, mano Aqui abaixei o vídeo pra vocês Mas já é o oceã Já é a praia Já De frente com mais Se espera de tudo Esqueça tudo, meus filhos Acabei de chegar Estacionei o Mustangão Olha o prédio Tá tendo obra, rapaziada Mas porra Bonitão, né? Fala aí Deixa nos comentários Tudo verdinho Olha as naves já Mercedes Tesla Mercedes Dodge É só as naves, pai E aqui a gente não tá mal não Representando também Comenta aí, meu speech Quem é igual ao pai O dia só começa Depois da primeira cadada É verdade Bota a guerra no homem Tá foda Pronto, meu speech Agora eu tô Pronto pra guerra já Vou começar aqui Vou começar aqui Pegar o carro já O cara de lá Que foi mais bonitinho, mano Tem um Mustang aqui Relíquia Deve ser 2000 e pouco Vou filmar também Que é do chefe do prédio, mano Muito foda Azulzão E é um projeto de corrida Olha que foda Pega a visão Cara, rapaziada Ele não já deu permissão Já pra gravar, tá? Manualzinho V8 esse Ele não disse Que tá com mais de 500 cavalos, mano Esse carro berra Grita demais Vamos embora Não vá esse carro Tá sujo Por dentro, hein, velho É de uma verra, rapaziada Ela tem 87 anos, mano Mas ela faz tudo Vai pra Orlando dirigindo Que é 3 horas 3 horas daqui De viagem Ela é braba Vamos embora, tá? E rapaziada A gente traz o carro aqui, ó Que é um spotzinho Pra poder lavar os carros Tá ligado? Os residentes mesmo tem Só que Eles não gostam De lavar Então a gente mesmo Vai lavar Pagando dinheiro a mais Parou a nave aqui Aí aqui Tem uma mangueirinha Pra lá Eles Porque vocês são muito maldosos Simbora jogar água E fazer tudo Adiantar Peguei o baldezinho Sabão ali pro carro Tudo Agora eu vou meter mais, rapaziada Pra não ficar atrasado já Tá foda, rapaziada Então vai ter que ser pra gravar assim mesmo Porque não tem ninguém pra Pra gravar, tá ligado? Outro sabãozinho Pra dar uma espuminha também, né rapaziada Pra o sabão ficar Na queimus pique Tirar a água, né rapaziada Ou o sabão Apaziada Desculpa aí, velho Porque tá só eu Pra fazer esse corre Então, ligado Você sabe que eu gosto De trazer sempre Alguém me filmando Mas dessa vez Tá eu sozinho Pra fazer o corre De filmar E de lavar o carro Então, se a qualidade Não tá muito boa Perdão aí, fechou? Eu tô aqui aqui agora O Coroa veio rápido Fazer uma takezinha Pra vocês aí Porque eu tava filmando sozinho Mas é isso, rapaziada Já joguei sabão dentro todo Tirei Agora eu vou fazer a sobra Fala aí, Coroa Tem que ser no detalhe, né fio? Até porque Até porque a galera paga caro Se os inscritos houvessem Quanto é que pagavam Talvez no próximo vídeo A gente fala aí Tá o grau Tem que ser no grau É no detalhe Como os caras, mano Pede, tipo assim Full detalhado o carro Tem que fazer a entrada de porta Interior e tal Então, ó Firmar aqui pra vocês No melzinho já Tá ligado? Depois eu vou lá em cima Fazer o interior Mas primeiro eu tô fazendo Aqui por fora E a deles pagam Mano, eu na minha opinião Não pagaria isso tudo Pra uma pessoa lavar meu carro Tá ligado? Mas é da cultura americana Eles não gostam, mano Tá ligado? De lavar carro assim Que nem a gente E aqui é um prédio residencial Meio de velhinho Tá ligado? Então, porra Como eu disse Essa mulher tem 87 anos Essa senhora Ela faz muita coisa Mas ela não tem condição De lavar o carro Mas eu pagaria Tipo assim Mais barata Porque é uma fortuna mesmo Deixem nos comentários Se vocês querem saber depois Quanto que eles pagam Pra lavar um carro desse, mano Fazer essa entradinha de porta Aqui agora Porque, rapaziada Tipo, tem que ser honesto também, né, velho Os caras já tá pagando muito Então, pelo menos Tem que fazer Na maior qualidade possível Que a gente fode, mano Qualquer coisinha que eu já vejo Já tem que tirar, já Pra ir recomendar Mais gente, rapaziada Uma coisa também, mano Tudo que você for fazer Na sua vida Isso, meu pai que me ensinou Independente, mano Faça da melhor forma Que você pode fazer, tá ligado? Mesmo se é uma coisa Que você não gosta Você tem que fazer Faça bem, mano Seja bem em tudo que você faz Bora, meu speech Agora secar o carro Parte chata, mano Parte chata Deus me perdoe Mas eu não gosto Da parte de secar o carro, não E ainda falta fazer O interior, tá ligado? Então, tem que adiantar Senão, já vai Já vou ficar atrasado Pro próximo horário Bota fé Dentro da garagem Eles tem um espaço, mano Pra aspirar o carro, tá ligado? Então, pô A gente não precisa Fazer nada Realmente só compra Tipo assim O sabão Pano, essas coisas Mas, pô Água é deles Aspirador É deles também Porque Rapaziada Meio que a gente tá fazendo Um trabalho Por residentes, tá ligado? Então, é de boa Tipo Ah, tá gastando água Do prédio Mas o residente paga O condomínio Que tem direito a isso Fechou? Só ir espancando aí Pra vocês mesmo Começar secando o carro Já tá limpinho, rapaziada Contrata assim Caralho, rapaziada Olha essa porta, mano Que eu já fiz No brilho Esqueço Aqui ainda tá um pouquinho úmido Mas Só questão de visão Opa, aí, véi O brilho desse carro Contrata em um, porra Olha, eu vou adiantar Que eu já tô 10 minutos Atrasado pro outro trampo Então, meu pai vai me matar Pra quem não sabe Meu pai é meu gerente Simbora Que eu não quero Perder o emprego, não Mentira que meu pai Não vai me demitir Mas também é sacanagem Simbora Não é pro nada, não Eu deitei, véi Quando eu botar o pretinho Num pneu, aí Esqueça tudo E aqui é só pra quem conhece, tá? É só pra quem Sabe Porque isso aqui é um labirinto Só que o pai Desenrola Na moral, cuzão, não O que o pai dirige Não é pouco, não Tá? Enromou aqui, ó Toma Ó a pelastra, porra Esse B entrando aqui Vovocinho Daqui uns Sessentinha Não, cinquentinha De puta, hein Ó as naves, rapaziada Essa aqui eu vou lavar um dia, tá? Filmar pra vocês aí Porque anda Já começa a escorrer água, véi Porra Perturbar o coroa Que gerente isso Que fica Não tem mais fome, véi Porra Bora, rapaziada Que eu não posso nem ficar aqui, mano Com essa roupa Tá ligado? Já vou trocar de roupa já Pra começar outro trampo Esqueça tudo Vai ser a mágica, ó Quando você deixar o like aí agora Eu já vou estar com a roupa do Do outro trampo, fechou? 3, 2, 1 Tô de volta Pega o pai Todo bonitinho Márcio aqui Vou pedir um pra botar pit Da América Eu já vou Yo, pit Ah, esqueça Fechou? Se embora Vou adiantar Vem acompanhando aí Como é o segundo trampo do pai Que é o principal Que não é só pra tirar um Carbãozinho extra Rapaziada Eu posso tomar uma do Mustang Até que é grande, mano Na moral Que eu sou apaixonado Nesse carro Muito foda, rapaziada Não é porque é meu não Mas essa traseira, mano Eu sou apaixonado Abriu a porta-malas aqui Aqui é o pretinho A mágica Eu saio lá pra trás Pra ver o carro Eu vou passar o pretinho Finalizei a lavagem Tá bonito o carro O vinho da velha Até acendeu, velho Mas essa outra trampa Aqui agora Vou pegar primeiro o carro Rapaziada A gente não pega só Nave Nave angustiosa, não Rapaziada Que trampa aqui A gente pega os carros também Também Então tem uns carrinhos Normais, pô Também não é só Só nave Por exemplo Esse Passatzinho É um carro normal No Brasil Pô Passar Já foi sonho Tá ligado, né Já não temos mais vaga, velho Rapaziada O mais difícil de tudo É eu desse tamanho Acho que eu tenho um 85, eu acho Vou entrar no minicurbo Olha pra aqui, velho Não entra Depois de estacionar esse carro aqui Eu vou lá na garagem Mostrar umas naves pra vocês Tem um GTR, mano Eu acho Com as rodas assim Douradas Eu não faria Tipo, essa configuração Se eu tivesse o meu Tá ligado, mas Eu não posso criticar o cara Dizendo que tá feio Porque eu não tenho um GTR, né Então de qualquer jeito É GTR Mas vou filmar nada aí pra vocês Vem comigo Vem acompanhando Rapaziada, tá tendo muito inscrito novo Então um monte de vocês Eu já fiz um vídeo Mas um monte de vocês Provavelmente não sabe Do que eu trampo Nada mais, nada menos Que eu sou manobrista Tá ligado? Os prédios aqui nos Estados Unidos Rapaziada Já é construído Com o planejamento De ter Um Um manobrista Tá ligado? Porque Os residentes Tem as próprias vagas Dentro da garagem Porém Visitante Quem vai trabalhar pra ir Mas tudo tem que ser por a gente Tá ligado? Pra não dar nenhuma merda Não bater o carro A gente tem essa função O prédio que eu trampo aqui Mano Meio que é referência Tá ligado? Foi um dos primeiros A ser construído aqui E é tipo Muito grande Acho que tem Vinte e poucos andares Eu disse pra vocês No último vídeo É uma curiosidade americana Que não tem O décimo terceiro andar Não sei Eu acho que eles veem o 13 Como um número de azar Se eu não me engano É isso Então é 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Tá ligado? Não tem o 13 Rapaziada Eles pulam E eu gosto desse trampo Rapaziada Porque porra Suave Tá ligado Você dirige várias naves Foda Que hoje pra mim É meio normal Mas eu me lembro É a primeira vez Que eu peguei um Tesla Tipo na minha vida Tá ligado? É massa Olha o interiorzinho Tá Então é um trampo Que eu acho que dá pra gravar Muito conteúdo pra vocês Vou filmar muita nave Lá dentro também Então tipo Eu me sinto bem aqui Tá ligado? É um trampo Da hora Não é muito pesado Óbvio que Porra Tem dia que estressa Tem dia que Você volta pra casa morto Mas no mais É tudo suave Coroa é o gerente Da porra toda aqui Tá na ligação O homem só vive Resolvendo coisa Aqui são os carrinhos Meu speech Ó Que quando o residente Chega pra subir Com compra e tal A gente ajuda Isso também Tá ligado rapaziada? Chega com água Chega com qualquer coisa A gente pula já Com o carrinho Põe tudo lá dentro Sobe E isso é bom Porque a gente ganha Gorjeta em cima disso Tá ligado? Estamos busy Pra porra aqui Só que eu tenho que subir Com a comprinha Vou filmar pra vocês Não sei o que é não Mas é pro apartamento É 10-0-8 Vamos ver se dá Alguma gorjetazinha Pra deixar os cria Forte na sexta-feira Aqui ó 10-0-8 O Coroa acabou De pegar um carro Vou subir com comida Pit Tá? Apaziada Residente É muita gente boa Que eu vou subir Lembrei agora Eita porra Tá barbeiro Botou o fobe Apartamento 10-0-8 Toma 10-11 12-14-15 Não tem rapaziada Aqui esse é no evador E parte de comata Pra que você já saia Na casa da pessoa Eu não vou filmar Por causa de privacidade Tá ligado Aí rapaziada Deixou 5 da unha Aqui em cima Já vou pegar um chocolate De tipo Tem cincão aí Vô Opa Botei cincão Ali ó Botou cincão Foi O Coroa tá Poucos papos Hoje rapaziada Mas é isso A gojeta Que a gente vai fazendo Põe ali Pra Dividir depois Os dois Se honesto Uma hora de mostrar As navizonas Que tem na garagem Aqui Olha essa primeira já Pochizada Muito foda Olha o interior Anticarbono Vermelho Só essa velha aqui Ela tem uma poche E aqui fica um Rolls Dela Ferrari Cobertazinha aqui Tomando cuidado Aqui temos um Corvetão Um Corvette Vai ser do Pivete Um dia Tá Olha essa traseira Rapaziada Quatro saídas de escape Tá Porra Hand Rover Das Das máquinas Também Tá aí Família Qual é a nave Que você mais gostou Nossa Esse SUV Aqui Pra quando for Se você já é pai Mas se você já é mãe Pega essa meca Aqui Eu acho Isso aqui é uma falta De respeito Porra Respeita Uma meca Dessa aí Chegando Rapaziada Se eu não viesse Filmar Essa Mercedes Agora Eu não ia ver Essa máquina Que tá aqui Na minha frente Opa Que pariu É a primeira vez Que eu tô vendo E merece Que a editora Faça um vídeo Que eu não vou dar Aqui Dos bravos Pra vocês Em 3 2 1 Fé Comenta aí O que achou Eu sou fã De uma borguinha Mas essa Ferrari Mexeu comigo também Tá Ficou De putífera Pra falar a verdade Essa postezinha Aqui 911 Monstro Tudo em carbono Já filmei Já no outro vídeo Eu tava dirigindo ela Foda demais Porra última rapaziada O F-Type No carbono Ou No rap Isso aqui é adesivo Não é a cor original Muito mídia Tá É isso É isso Se vocês quiserem aí Depois eu faço mais vídeos Só das naves Fechou Vocês têm uma ideia Só as naves Que tem aqui Depois eu posso fazer um vídeo aí Só mostrando as naves As mais top Pelo menos 10 milhão Em carro Posso filmar Já vou ver aqui Que tá dando pé De meio dia Já tô na fome Mas é magrinho Mas a gente fome De 20 em 20 minutos Tem que tá cedo comendo Também eu acabei de almoçar Mano Tô morto de cansado Não vou mentir pra vocês Tá ligado Tá muito busy Tá muito cheio Aqui no No trabalho Ai Muito, muito Tipo assim Tá dando nem tempo Pra filmar Tá ligado Mas fiquei feliz aí Que eu já peguei Umas navesinha pra vocês Tá ligado Pra vocês terem ideia Aí Como é mais ou menos Mostrei Como é pra subir Com a compra também Então É isso Fechou o filme Se tiver mais alguma coisa Que Não tem como Você pode tá Tomar banho Fazer tudo Se você não der Pra ver Você não tá 100% Você não tá Levezinho Esqueça agora Que pai tá pronto Pra jogo Pode vir Dentro da garalha Tudo frião Menino Que o esquerdo Sem régua Tá Nós Nós entra de ré A ele Né